E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só ele que voltará, que arregou, arregou a Guerra Infinita, agora ele está de volta no próximo Avengers Ultimate. O Hulk, vamos ver como é que ele vai se sair, eu acho que ele vai quebrar o Thanos, na minha opinião eu acho que vai ter uma porradaria com o Thanos ali e eu acho que o Hulk, pelo que aconteceu no último filme, ele tentando se transformar em novinha e arregando, 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 eu acho que vai acontecer uma parada que ele vai, mano, se transformar e vai quebrar o pau com o Thanos. Os dois não saia na pancada, vai ser muito louco, tipo aquela cena lá dos Vingadores, aquele quebra o Loki lá, pega o Loki, sai. Enfim, vamos hoje saber quantas pessoas o Incrível Hulk consegue derrubar apenas com um soco. Mano, eu vou entrar na frente de um caminhão aqui, ó, esse ó, opa, o que aconteceu aí, pás? Eita, rapaz. Ih, foi atropelado o cara. Vai, irmão. Vai, irmão. O que aconteceu aí? No pneu aí? Tá! É muito bom, velho. É muito bom, mano. Olha isso. Porrada agora. Ow! Ow! No caminhão, vamos ver. Cadê o outro? Nossa! Ow! Mano, é muito bom, cara, brincar com esses mods, velho. Na moral. Então nós vamos botar pessoas... Quebrar essa grade aqui não dá, não? Peraí, deixa eu pular. Colocar pessoas enfileiradas. Ih, eu quero subir na rua ali, mano. Aqui, ó. Ih, cara, até os mendigos. Olha isso. Cair em cima do mendigo, maluco. Os caras já estão na merda. Eu quero cair ali em cima. Quero cair ali em cima. Ei, onde você vai? Calma aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Ih, vai sair na mão? Toma. Cuidado, tio! Ah, eu vou, vai entrar dentro do baú. Mano. Olha os carros, velho. Ih, tropelei eu, tio. Ó. Ó, o busão. Meu Deus. Eita! Saiu de onde isso? Onde você saiu? Olha, pra onde vai, velho? Olha isso. Bom, enfim. Já brincamos demais aqui com o mod do Rook. Fui incrível, velho. Mais um pouquinho. Ó, motoca, motoca. Deixa eu subir na motoca. Pera aí. Sai daí, sai daí. Será que aguenta? Ih, caramba. Bugado, aí. Oi, 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 oi. Eita! Mano, é muito bom brincar com isso aqui, velho. Você não tem noção. Você não tem noção, ó. Você entra na frente do carro, ó. Ih, olha a traseira do carro. Olha como é que ficou. Meu amigo. Caraca. Bom, enfim. Bora lá fazer a parada que eu tô querendo fazer. E eu tô brincando aqui, mano. Então, é o seguinte, galera. Ó, vamos botar as pessoas aqui enfileiradas. Porque... Será que você dá uma porradaça? Vai enfileirando. Vai tipo dominó, efeito dominó. Ó, vamos lá. Vamos colocar... Vamos colocar aqui... Espero que o jogo não feche, que às vezes é meio frescorento o joguinho. Vamos colocar aqui... 50 pessoas, mano. 50. Acho que 100 é muita, mano. E o jogo buga também. Vou colocar todos enfileirados. Vai. 30. Vamos lá, vamos... Não é que a fila tá ficando bonitinha? Eu acho que aqui não é um local apropriado. Tá meio com lombada, mano. Tô no campo de golfe. Ó, 50 boneco, tá? Vamos lá. 44, 40 e quê? 46, 47, 48, 49... 50. 50, mano, ó. É mirar no primeiro. Deixa eu ver se vai pegar o primeiro aqui. Deixa eu ver. Tá indo no segundo, mano. Tem que ir no primeiro. Aqui. É mirar no primeiro e dar o deixe. Quer ver? Vamos ver. Será que vai funcionar, mano? Vai. Não! Não! Não, caramba. Não era pra pular, era pra dar porrada. O cara, velho. Peraí. Vai. A câmera tá meio bugada. Vai. Ih, caramba. Não vai, geral. Vamos lá. Não, não, mano. Não enfileira. Peraí que tá bugando essa bagaça aqui. Não enfileira, mano. Vai. Ó, ele dá uma porrada. Joga a pessoa longe, mas... Na filinha indiana aqui, não... Não enfileira, velho. Caraca, olha o sangue, maluco. Você é doido. Peraí, vamos de trás pra... De trás pra frente aqui. Vamos lá. Filinha indiana, é meio... Ih, caramba. Olha isso. Ué. Como foi? Não as ideias, mano. O que é, rapá? Nossa, sai muito sangue. Acho que eu tô com mod de... De coisar o sangue aqui. Não, cara. Bate aqui, ó. Aí. Aí. Vai. Não, não, não. Jogou. Só joga duas. Não enfileira. Peraí, peraí. Meu amigo. Vai. Não. Só vi duas. É que é meio... É meio bugado, velho. É meio bugado. Nesse aqui. Nesse. Vai. Mano. Seria legal se ele desse uma porrada, batesse em um e enfileirasse todo. Sabe ligado? Assim, ó. Mas... Não é nem sempre como é que a gente quer, né? Vai. Aí, ó. Agora... Aí, aí. Assim dá. Ó, eu vou... Eu acho que eu encontrei a maneira, hein, galera. De fazer, hein. Acho que eu não encontrei a maneira. Ó, é isso aqui, ó. Sacou? Então, seguinte. Eu vou enfileirar eles de novo. Eu vou... Vou enfileirar eles novamente. E a gente vai tentar bater com essa porrada assim, ó. Pra ver quantos que vai pra caixa prego. Bora. Agora sim, hein. Olha o jeito que ele tá andando, mano. Tá andando, sei lá, hein, mano. Tá andando meio estranho, né, mano. Vamos ver, hein, galera. Cara, o teste final da pancadaria do Rucão. Eu não vi quantas pessoas eu coloquei. 22, hein. 22. Vai. Duas, duas. Uou! Uma, duas, três. Quatro só, véi. Tanto de sacanagem. Quatro. Ué. Nossa. Ué, umas quatro só, mano. Uou! Isso aqui caiu agora. Umas quatro pessoas. É tipo aquele vídeo do... Quantas pessoas morrem com um tiro? É... A Sniper é uns seis, mano. O Rucão com a porrada é uns quatro. Vamos ver esses enfileiradinhos aqui, vai. Ó a bica. Nossa, mano. Bom, é o seguinte. Vou fazer a última vez aqui a fileirinha, tá? Pra gente testar de novo. E vai ser a última, beleza? Vamos lá, hein. Os gordinhos tão ali. Pra dificultar a vida do Ruc. Vamos dar a pancadona. Pancadona sinistra. Chegar perto pra ele dar aquela porrada de lado. Vai. Eita! A bicuda foi mais, véi. Eu nem lembro o quanto que eu coloquei. Mano, é os quatro, cinco, mano. Que ele... Que ele acaba... Que ele acaba quebrando no meio, tá ligado? Eu queria saber como é que usa as outras habilidades dele, mano. Esse Ruc aqui, ele foi modificado, se eu não me engano. Ih, caramba. Os caras virou... Virou zumbi, véi. Meu Deus. Olha isso. Será que eu vou... Será que eu vou virar zumbi se eu levar uma mordida? Vai. Eita. Olha, olha. Vai, me transforma em zumbi aí. Olha isso, véi. Caraca. Sai de mim, zumbisada. Vou socar a porrada neles, véi. Aí. Sai, zumbisada. Ó, tá dando dano. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá dando dano. O zumbi vai matar o Hulk. Será? Noca. Tá vendo a minha vida? Vou socar a porrada. Toma. Vem, toma. Toma. Ué. Toma. Galera, esse foi o vídeo. É mais ou menos uns 5, 4, véi. Que ele consegue derrubar com a porrada. Eu não sei. Porque quando você coloca muita gente perto assim, o jogo acaba bugando. Talvez eu faça com o carro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Grave no canalha. Até uma próxima. E... Fui. Fui. Obrigado.